Oi, galerinha mais linda do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora lá estudar um pouquinho de matemática, ó, bem aqui comigo. Então, qual será o objetivo da nossa aulinha de hoje? Calcular o volume de blocos retangulares, tá? E também do cubo, tá bom? Então, olha lá, você lembra como que calculamos o volume de blocos retangulares? Hum, você lembra? Será? Olha, mas vamos lá relembrar, né? A gente consegue estruturar isso numa fórmula. Não é indicado, nem precisa decorar a fórmula, tá? Por quê? Porque a gente vai multiplicar, ó, o volume, né, desse paralelepípedo ou também, né, chamado de bloco retangular, vai ser comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Então, você vai identificar quanto que é o comprimento, quanto que é a largura e quanto que é a altura e vai multiplicar, tá? Se você lembrar como é que faz o cálculo aí de multiplicação, não tem erro, é só multiplicar. Lembra lá, volume é três dimensões. Se é do paralelepípedo, então, nossa, eu multiplico, tá feito, tá ali a resposta, tá bom? Agora, né, vamos praticar um pouquinho pra gente tentar exercitar esse pensamento, né, tentar colocar em prática esse nosso conhecimento. Olha só, Rômulo ganhou de presente um aquário cujo formato lembra muito um bloco retangular, né? Tem esses aquários, né, que tem esse formatozinho aí de bloco retangular, né? Observe ali as dimensões internas desse aquário e a altura, né, e a altura ali que a água está atingindo, tá? Então, qual que vai ser o volume, né, de aquário, o volume, né, de água desse aquário aqui especificamente? A gente observe que essa água, ela não está até o topo, né, ela está ali, está identificando, ela tem 31 centímetros de altura, tá? Então, a gente tem o comprimento, que é 80, né, a gente tem ali 30 centímetros, que é da largura, a gente também tem os 45 centímetros, que é a altura total desse aquário, mas nem sempre a gente enche até o topo, né, porque corre o risco de derrubar, enfim, né, não fica tão fácil, até quando for fazer a limpeza, vai manusear esse aquário aí, derruba tudo, faz aquela bagunça, né? Então, quanto será que a gente tem de água ali dentro daquele aquário? Como que a gente pode fazer isso? Hum, a professora vai deixar esse desafio para vocês, tá? E não esqueça que para calcular o volume, eu tenho que multiplicar ali as três dimensões, comprimento, largura e altura, tá? Então, desafio você e já volto para fazer a correção. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, galerinha, conseguiram? Como que vocês fizeram? Ah, tô curiosa, hein? Vamos ver quanto de água que cabe nesse aquário? Então, olha só. O que a gente tem que analisar? Que nesse caso, a altura total do aquário aqui não vai interessar tanto pra gente, porque a gente não quer saber a capacidade que cabe máxima de água nesse aquário. A gente quer saber a quantidade real de água que tem nesse exato momento, né? Então, a gente tem que usar essa altura aqui, ó, de 31 cm, tá? Então, a gente sabe que o comprimento é 80 cm e a gente sabe que a largura é 30. Agora, é só multiplicar, professora? Sim! O que você vai multiplicar? Comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Fazendo essa multiplicação, estruturando ela por uma fórmula, né? Pra vocês lembrarem aí que o bloco retangular, como que calcula o volume? Comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Então, como que fazemos? Multiplica, faz lá a continha. 80 vezes 30, vezes 31. Isso vai dar o quê? 74.400 cm³ de água que contém naquele aquário, tá bom? Beleza? Então, viu só que é só multiplicação, né? E façam as continhas aí no caderno pra vocês exercitarem, tá? Isso ajuda a melhorar aí o nosso raciocínio e a gente cada vez faz as continhas, ó, mais rapidinho, tá bom? Então, tá jóia! E olha lá, uma curiosidade aí pra vocês, né? Pensa aqui comigo, olha só, você sabia que podemos, né, estabelecer relações entre as unidades de medida de volume e de capacidade? Isso mesmo, né? Então, alguma delas são, olha só. Então, 1 cm³, ele equivale a 1 ml, tá? Então, quando a gente tá falando dessa medida de volume e de capacidade, ela tem uma diferença, porque a medida de volume, ela é medida lá em cm³, m³, né? decímetro cúbico, tá? E assim vai. Já essas medidas de capacidade, já lembra ali, por exemplo, né, o ml, o litro, né? Que a gente conhece aí bastante, né? Então, né, como, por exemplo, a caixinha de leite, né, ela é medida em litro. Se você olhar na caixinha, tem lá, né, 1 litro, tá? Ou, quando dependendo ali, um chinelo, um vidrinho lá de shampoo, né, tá lá tantos ml, né? Uma garrafinha pequena de suco. E assim vai, né? A gente consegue estabelecer isso vendo na nossa prática, no nosso dia a dia, tá? E isso é importante, né, quando você vai fazer um cálculo e, às vezes, o exercício, ele dá essas unidades misturadas e ele pede pra você fazer algumas transformações. E isso é importante, tá? Mas como que eu vou decorar isso, professor? Isso a gente vai aprendendo apenas exercitando, né? Se você acaba tentando decorar, às vezes você esquece, não dá certo. Então, isso é exercitando. Quanto mais você fazer exercício, quanto mais você praticar, você vai estabelecendo essas relações, tá bom? Então, olha lá, 1 centímetro cúbico, ele equivale ali a 1 ml, né, que é o chamado mililitro, tá? 1 metro cúbico, ele tem ali, ó, mil litros, tá? E 1 decímetro cúbico, ele tem 1 litro, tá bom? Então, são algumas relações que essas aqui são as mais utilizadas, tá bom? Então, tá jóia? E agora, observe esse exemplo aqui comigo. Qual será a quantidade de água que cabe, né, nesse aquário, sabendo que 1 centímetro cúbico é exatamente ali 1 mililitro, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Pensa aqui, ó, a gente já calculou o volume, que deu 74.400 centímetros cúbicos, né? E a gente sabe que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Fazendo isso, trazendo para, né, indo de centímetro cúbico para 1 ml, o que a gente pode estabelecer? Como eles são equivalentes, né, a gente tem ali que 1 centímetro cúbico é 1 ml, então eu posso dizer que 74.400 centímetros cúbicos são o quê? 74.400 ml. Às vezes fica até mais fácil de mensurar quanto que cabe de água, não é verdade? Quando a gente tá falando da água, porque, poxa, cabe lá 74.400 centímetros cúbicos, mas como que eu mensuro isso, né? Quando a gente já tá falando de ml, fica um pouco mais fácil, porque a gente já sabe mais ou menos 500 ml, a gente consegue identificar mais ou menos, já sabe mais ou menos, se você olhar numa embalagem de algum produto, você vê lá, 500 ml, né, 200 ml, você vai mais ou menos começar a entender, a mensurar aquela quantidade, tá bom? Então tá jóia. E aqui, olha só, pensa aqui comigo, mas a cada, olha lá, 1.000 ml, nós temos o quê? 1 litro, isso mesmo, então 1 ml equivale a 1 litro, tá? Então, se a gente pegar essa medida aqui que a gente encontrou, essa medida, né, de capacidade ali, de 74.400 ml e dividir por 1.000 para transformar em litros, olha o que a gente tem, que isso equivale a 74,4 litros, fica mais fácil de identificar, porque você já sabe mais ou menos que 1 litro, lembra lá da caixinha de leite, não é? Então se a gente pensar, poxa vida, cabe 74 caixinhas de leite ali, mais um pouquinho, né? Então fica mais fácil ainda de eu saber estimar essa quantidade, que já é bem, pensa lá, a primeira vez que você calculou 70, né, e 4.400 centímetros cúbicos, nossa, daí fica mais difícil, né? Agora, quando eu falo 74,4 litros, eu já imagino, poxa, cabe 74 caixinhas de leite lá em mais um pouquinho, né? Tá? Então tá jóia. Então nesse aquário cabe 74,4 litros de água, tá bom? Então beleza. Agora vamos refletir um pouquinho aqui comigo, ó. Observe ali a parte daquela, né, da fatura de água da casa da Daiane, né? Indicando o consumo de água referente ali a um certo mês, né? Então aqui tá indicando, ó, 17. E tem uma barrinha, né, metro cúbico, tá? Que é essa unidade de medida, ó, 17 metros cúbicos. Então vamos pensar, refletir aqui um pouquinho comigo. A gente sabe ali que um metro cúbico equivale a mil litros, tá? De água. E Daiane consumiu 17 metros cúbicos. Quando eu falo, nossa, quanto que eu consumi de água 17 metros cúbicos, você não consegue mais ou menos, né? Às vezes você fica, nossa, quanto que equivale isso? Quanto que é de água, né? Então olha só. Então, pra gente fazer isso e tentar identificar mais ou menos, mensurar essa quantidade, a gente faz essa multiplicação, né? De 17 vezes mil. Por que vezes mil? Porque um metro cúbico é igual a mil. Mil litros, tá? A gente tá transformando de metro cúbico pra litro. E isso vai ser o quê? 17 mil litros. Então aí fica mais fácil. Nossa, 17 mil litros de água, tá bom? Então tá jóia. E bora praticar mais um pouquinho? Olha só. Um determinado refil de sabonete líquido é vendido em sachês, tá? De 450 ml, tá? Mililitros ali. Se todo o conteúdo do refil for despejado lá, né? No porta-sabonete líquido, representado aqui abaixo, né? O que que acontecerá? Então aqui, a gente tem ali a medida do comprimento, da largura e da altura desse recipiente. Então a gente sabe calcular quanto que cabe ali dentro, né? E a perguntinha é, né? Veja ali de novo, né? Se todo o conteúdo do refil de 400 ml for despejado no porta-sabonete, o que que vai acontecer? Hum? Hum? Não sei agora, né? Vou deixar com vocês. Então a prof vai dar aquele tempinho e já volta aí pra fazer a conversão. Tchau. 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 que o sachê tinha 450 ml, mas dentro do recipiente do porta-sabonete cabe 441 ml. Então o que acontece se a gente for analisar? O conteúdo do refil não vai caber totalmente lá dentro, né? O que vai acontecer, né? Ou o líquido vai se derramar ou você vai ter que deixar um pouquinho ali para colocar depois conforme vai sendo usado, né? Então é essa reflexão aí que você, né? A ideia era que você fizesse essa reflexão, que o sachê tem a quantidade maior do que cabe dentro lá do porta-sabonete, tá? Tá? Então tá jóia. Refletindo mais um pouquinho aqui com a prof, ó, e se o bloco retangular for um cubo, né? Ou seja, possuir todas as arestas com a mesma medida, né? Então tem lá essas arestas, né? Eles têm todas a mesma medida, que é 4,3 metros, né? A aresta é esse contorno, né? Que vai contornando e vai dando origem ali ao cubo, tá bom? Aí, como que a gente faz isso? Como que faz para calcular o volume, né? Então a gente sabe que para calcular o volume do bloco retangular é comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Agora, quando a gente está falando do cubo, é a mesma ideia, é comprimento vezes a largura vezes a altura. Mas tudo vai ser igual, vai ser a mesma medida. Então vai ser o lado vezes lado vezes lado. Ah, professora, mas se eu fizer comprimento vezes a largura vezes a altura, vai dar errado? Não, não vai dar errado. Mas você só mudando essa letrinha, porque você sabe que todos os lados, né? Todas as arestas são iguais, todas essas três dimensões são iguais, comprimento, largura e altura. Então é lado vezes lado vezes lado que a gente consegue estabelecer essa relação com a potenciação. Olha só, L elevado a 3, tá? Então se eu tenho lá um cubo com aresta 2, por exemplo, eu sei que para calcular o volume dele vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, tá? Então a gente consegue ir estabelecendo algumas relações aí com o volume, tá bom? Então tá jóia. Então nessa imagem, para a gente fazer esse cálculo, vai ser 4,3 vezes 4,3 vezes 4,3, porque a aresta mede 4,3 e é o cubo, tem todas essas medidas ali iguais, né? O comprimento, a largura e a altura. Que é a mesma coisa que 4,3 elevado ao cubo. E isso vai ser ali 79, né? Ó, 79,507, né? Aproximadamente ali metros cúbicos, tá jóia? Então tá bom. E bora praticar mais um pouquinho, calcular esse volume aí, olha só. Uma caixa d'água tem ali a forma de um cubo, tá? De 3 metros ali de aresta, tá? Então se tem esse formato, então mede 3, 3 e 3, porque é um cubo, tá bom? Qual que é o volume dessa caixa? Hum, agora você acho que já sabe calcular esse volume, né? Ainda mais de um cubo, né? Que tem as três medidas ali, comprimento, largura e altura, igualzinho, né? Então vou dar um tempinho pra vocês e a prof já retoma pra fazer a correção. Tchau. 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 cúbicos, tá? Então o volume dessa caixinha ali, ó, 27 metros cúbicos, tá bom? E agora, pensa lá, ó, como cada, né, metro cúbico tem mil litros, então a capacidade dessa caixa d'água, se a gente multiplicar 27 por mil, vai ser 27 mil litros de água, fica mais fácil de mensurar a quantidade, tá bom? E aí, você já jogou o Matific? Ah, se não jogou, vai lá, que tem muitos joguinhos bem bacanas esperando por você. Então entra lá, www.matific.com.br, utiliza o seu arroba escola e se divirta com vários jogos que tem lá, tá bom? Então vamos jogar comigo? Olha só, pessoal, obtém exatamente 2 litros de água na jarra de 5 litros. Então, o que ele está pedindo? Para a gente pegar essa jarra de 5 litros e colocar 2 litros lá dentro. Então como que a gente pode fazer isso? Vamos esvaziar ela, tá? E agora nós vamos pegar aqui, já tá fácil, né, porque tá dizendo que essa jarra outra aqui tem 2 litros, então vamos encher ela aqui na torneirinha, ó, encheu, e agora, olha só, eu tenho certeza que tem 2 litros ali, até porque o meu instrumento de medida, essa jarra, ela tem 2 litros, né, então eu consegui atingir o objetivo proposto, que foi obter exatamente 2 litros de água na jarra de 5 litros. Prontinho, choveu estrelinha porque deu certo. E nisso ele vai trazendo outras, né, olha só, obtém ali exatamente, né, ó, 5 litros de água na jarra de 11. Como será que a gente pode estabelecer isso, né? Então, aí eu vou deixar esse desafio para você, tá bom? Então tenta, entra lá e quero ver você fazer esse desafio, hein? E eu já retorno ali na telinha para falar com vocês. E aí, pessoal, gostaram do jogo? Bacana, né? Então vai lá e, né, desafio você a concluir ele, tá bom? Então tá jóia. E o que que nós vimos na aulinha de hoje? Então, nós resolvemos situações problemas, né, calculando o volume de blocos retangulares e também do cubo, né, multiplicando as suas três dimensões, comprimento, largura e altura, tá bom? Então, a prof espera aí que vocês tenham gostado, aquele abraço bem apertado, ó, até mais! Tchau, tchau, tchau!